Fala galera! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal pessoal Estamos ali indo em Pesqueira, em Pernambuco, tá bom? Dessa vez pessoal, estamos fazendo a entrega das últimas duas unidades da máquina de remover pneu, tá bom? Nossa amiga que comprou em Pesqueira e a gente vai estar ali lá fazer a entrega Eu e Alex, né? A gente vai estar indo fazer essa viagem aí e fazendo a entrega aí o nosso amigo lá em Pesqueira Então, vamos à matéria, lá eu vou gravar e mostrar pra vocês lá o momento da entrega, tá bom pessoal? Então, vamos que vamos! É isso aí pessoal, estamos aqui, olha, olha o mestre Cuca Estamos aqui em Sanharol, tá bom? Pernambuco galera, aqui é Sanharol, Pernambuco Estamos já chegando em Pesqueira aí pra entregar as máquinas ao nosso amigo aí da borracharia Daqui a pouco a gente tá lá, a gente mostra pra vocês Vamos, vamos, eita, olha a espetada que ele me deu Ixi, essa doeu Esqueci do espeto do mestre Cuca aqui, do churrasqueiro E a gente vai aqui mostrar outros detalhes pra vocês aqui de Sanharol, vamos lá É isso aí galera, estamos, ó, vamos sair agora de Sanharol, tá bom? Vamos sair de Sanharol e vamos pra Pesqueira agora Vamos pegar a BR de volta aí, paramos aqui só pra almoçar, tá bom? A gente já almoçou aqui, e aí, e aí, e aí, Joneto? E aí, esse pessoal aqui, meu neto, é tudo mais, eu só quero andar comigo Eu não tô conseguindo entender essa matemática mais, não tem condições Vamos lá, vamos continuar a viagem E vamos ali, em Pesqueira, vamos lá E aí galera, chegamos pra mais uma entrega Como eu falei pra vocês Estávamos vindo aqui pra Pesqueira, né? Fazer a entrega da máquina ao nosso amigo Buiu Aqui na borracharia São Lázaro, tá bom? Nosso amigo Buiu aqui, que comprou nosso produto Entregamos, lembrando pra vocês Essas foram as últimas duas unidades Que estávamos com ela, tá bom pessoal? Paramos a fabricação Mas, aqui, está o vídeo Pra vocês Fazerem, pegarem A qualidade do material Os tamanhos, tá bom? Está aí no link Da descrição Então, é isso aí Espero que nosso amigo Buiu esteja satisfeito Com certeza, satisfeito A entrega, Buiu, foi no tempo certo Hoje na hora O atendimento nota 10 Com certeza Então, é isso aí pessoal Show de bola Vamos agradecer a vez por tudo, né Buiu? Com certeza Com estar vivo Pessoal, lembre-se É São Lázaro Maniaqueiro não Vocês estão pensando não, viu? Tá bom Fiquem com Deus E até a próxima pessoal Se Deus quiser Link na descrição Fui